Bem-vindos a mais um dia aqui na nossa fazenda. Putz, amanhã vai ser sol. Então vamos lá. Sem carta. Ixi, já temos uma colheita. Peguei alguns minérios ruins. Ah, dá pra alguma das garotas, pra ver se elas gostam ou não, né? Porque... Eu esqueci de ver o que elas gostam e o que elas não gostam. Eu tenho que abaixar principalmente a Karen. O da Karen, da Anne. Esqueci quem mais tá com o coração grande. O da Mary. Opa! Pronto. Tudo na cesta. Mas já encheu? Putz, eu joguei num dinário pra jogar. Joguei do lado de fora da caixa. Vambora. E esses aqui, quanto será que vai? Opa! Um monte de palha. Pronto. Vou deixar a cesta aqui. Que escovinha. Acho que eu vou comprar uma companheira pra você. O que você acha? Uma ovelinha. Provavelmente a faca vai chegar segunda. Então... Eu tenho tempo. Pronto. Pronto. Tome. Como pode achar que eu vou gostar disso? Também não sei. Pena que só o primeiro causa efeito. Senão estaria um monte. Só pra acabar logo com isso. Fecha. Ah é. Hoje é domingo. Puts. Eu não acredito que eu fiz isso. Ah, mas dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Aqui ela. O que acha que está fazendo? Te dando um presente ruim. Não acredito que eu fiz aquela burrada. Caraca. Vamos lá. Ainda bem que ainda está cedo. Dá pra pegar mais um. Então... Vamos ver o que a gente faz. O que foi? Que você está latindo aí? Cachorro doidão. Tem algum bicho aqui fora? Vamos lá. Da última vez que ele atiu é porque tinha um bicho aqui fora. Então... Vamos lá. Acho que dá tempo. Vamos pegar o nosso negócio aqui. Antes de ir pra lá. Pra cima de novo. Fuuu. O que foi? Ah, macacu. Macacu. Fruits. É um... Ah, macacu. Macacu. Fruits. 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 Melhor já ir pra lá né? Eu ainda queria saber o que significa budum. Alguém sabe me explicar o que é budum? Que esses anunzinhos tanto falam. E ainda tem que começar a gravar Essa série, de novo, desde o começo, por Facebook. Então... Eu preciso saber o que significa budum. Opa. Agora não erra, tá bom? Ó a Lili. Muito obrigado. Tá. Ela vai falar as mesmas coisas sempre. E você? Ah Paulo, como vai? A medicina é tão cara. O doutor diz que posso pagar quanto puder. Mas mesmo... Mas mesmo... Tô entrando nos lugares errados. Aí, caramba. Você. Trouxe convite né? Pessoal, preparem tudo. Então, todos prontos? Sim. 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 Então, vamos começar a festa do chá, budum. É só isso. A festa acabou, budum. Paulo é um convidado. Por isso, temos um presente pra ele. Volte ano que vem, budum. O que eu consegui? Ervas relaxantes. Um presente dos espíritos da colheita. E o que eu posso fazer com essas ervas? Não sei. Só sei que eu tenho que contratar eles de novo amanhã. Vamos pegar umas coisas aqui antes de ir embora né? Opa. Sete da noite. Então é isso pessoal. Like aí se gostou. Lembrando que todo dia essa mesma hora tem vídeo novo do Harvest Moon. Então, até amanhã.